Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista. O meu convidado de hoje é o Daniel Robb. Ele foi aprovado no concurso ISS Campinas e ficou em primeiro lugar para o cargo de agente fiscal tributário. Daniel, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado por me receberem. Parabéns pela aprovação, né? Primeiro lugar não é para qualquer um. Tá, muito obrigado. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você também se apresentasse um pouquinho. Bom, meu nome é Daniel, né? Daniel Robb. Eu tenho 26 anos atualmente. Eu moro em Brasília e eu sou formado em Engenharia Mecânica. E aí, o que te levou a tomar essa decisão de estudar para concursos, né? E por que ISS Campinas? Então, eu me formei em 2018, né? Em julho, agosto, na faculdade. E aí, eu tentei entrar no mercado de trabalho, né? Vi minhas opções e percebi que, infelizmente, a profissão de engenharia, principalmente aqui no Distrito Federal, ela é pouco valorizada. Então, baixo setor, nos poucas opções. E eu avaliei, pesei minhas opções e percebi que a área fiscal, né? Concursos públicos seriam bom, uma boa opção, justamente pela remuneração boa e também para você ser valorizado no seu trabalho, né? Você fazer alguma coisa que seja importante para a sociedade como um todo, eu acho. Então, quando você decidiu estudar para concurso, já foi focado na área fiscal, não tentou outras áreas. Então, quando eu comecei, eu lembro que tinha aqui no Distrito Federal aquela prova da Câmara Legislativa. Mas aí, eu comecei em agosto, se não me engano, a prova era setembro, outubro. Eu fiquei muito pouco tempo nessa área. Eu peguei pós-edital, inclusive nem o pós-edital inteiro. Eu fiquei dois meses, eu acho, estudando. Fiz essa prova, não passei. E daí, eu migrei para a área fiscal logo depois dessa. Ah, entendi. E aí, quando você migrou, então, para a área fiscal, você chegou a fazer várias provas? Essa foi sua primeira aprovação? Então, foi minha primeira aprovação antes dessa prova do ISS Campinas, né? Eu tinha feito a prova do ISS Guarulhos, que foi no primeiro semestre, se não me engano, em 2018. Mas também não logrei a aprovação, né? Daí, depois eu estudei um pouco mais e, se não me engano, o ISS Campinas foi a segunda prova que eu fiz. E já conquistou o primeiro lugar, né? Uma ótima colocação. Qual foi a sua sensação de saber que tinha sido aprovado em primeiro lugar? Primeiro, eu não acreditei, não, né? Você fica meio, nossa, o que é isso, né? Mas depois foi muita felicidade, né? Um medo, um pouco de medo também, de acontecer alguma coisa, mudar gabarito, alguma coisa mais normal, mas foi muito mais felicidade do que qualquer outra coisa, né? E aí, como é que você se preparou para essa prova? Quando você começou a estudar, focado nesse concurso, foi antes ou depois do edital? Então, eu estava estudando para a área fiscal, então, acho que em outubro de 2018, eu comecei a estudar para a área fiscal, mas eu não estava estudando especificamente por ISS Campinas. Eu lembro que o ISS Campinas saiu do edital mais ou menos em julho, e aí eu decidi estudar. Eu decidi estudar porque, apesar de morar em Brasília, eu sou de Campinas, e eu tenho bastante familiares aí perto. Então, para mim, quando saiu o edital, eu tinha certeza que eu ia focar totalmente para ele, para poder ficar perto, né? E aí, quando você estava estudando para esse concurso do ISS Campinas, ou para os outros, enfim, você precisou conciliar com algum trabalho, ou você tirou um tempo para focar somente nos estudos? Então, não, durante toda a minha carreira de concurseiro, que foi mais ou menos um ano, eu foquei somente nos estudos. Então, acho que foi por isso também que eu consegui uma aprovação um pouco mais rápida, né? Foi 100% dedicado naquele objetivo. E aí, como que ficou a sua rotina de estudos nesse período, né? Você costumava estudar de segunda a sexta, incluía também os finais de semana, cronometrava horas líquidas, como que era? Então, eu tentava fazer, assim, antes, o primeiro tema, eu acho que tem uma divisão grande entre antes do edital e pós-edital. Antes do edital, eu tentava estudar umas sete, oito horas por dia, e eu dividia a cada disciplina duas horas. Então, uma hora seria revisando o material teórico, e a outra hora fazendo exercícios. E isso, antes do edital e pós-edital, eu tentava aumentar para umas oito, nove horas, mas mais ou menos nesse mesmo esquema. Com relação ao final de semana, sábado, para mim, era um dia normal de estudos, mas domingo eu tentava tirar totalmente livre para não fazer nada, para poder recarregar as energias. Quanto à vida social, antes do edital, minha vida social diminuiu um pouco, mas foi basicamente normal, né? Eu saía bastante com meus amigos, com a minha família, mas depois do edital, que foi mais ou menos uns dois, três meses, eu tomei uma postura um pouco mais radical e limitei ao máximo as minhas saídas, para tentar focar realmente no que eu queria, e eu acho que valeu a pena. E aí você teve o apoio da sua família nessa decisão de estudar para concurso público? Tem alguém da família que trabalha no setor público? Sempre, eles sempre me apoiaram, né? Inclusive financeiramente, emocionalmente, né? Sou eternamente grato. E meu pai, ele é militar, né? Funcionário público, então eu vivi na pele o que é ser filho, né? Mas também a vida dele, com certeza, foi uma das minhas inspirações. E aí, em relação à estratégia, né? Como que você descobriu? Foi pesquisando na internet? Alguém te indicou? Então, quando eu comecei a querer estudar para fiscal, né? Eu não sabia nada, absolutamente nada. Estava totalmente perdido. Então, foi quando eu comecei a pesquisar na internet, né? Sobre materiais que poderiam me dar alguma base teórica que eu poderia usar. E foi quando eu encontrei a estratégia, né? E acho que foi uma decisão acertada, né? Eu uso até hoje a estratégia aí nos meus estudos. E aí, eu queria que você falasse, então, um pouquinho dos materiais do estratégia. O que você achou? Se você usa mais o PDF? Se você também assiste videoaula? Se utiliza alguma outra ferramenta? Então, é... Particularmente, para mim, eu acho que funciona bem melhor somente ler o PDF. Eu raramente vejo uma videoaula, somente quando eu estou numa dúvida muito grande, eu não consigo tirar. Mas eu gostava muito dos PDFs de estratégia porque eu conseguia ir mais rápido, né? E eu conseguia ver todo o edital resumidamente, né? E aí, acho que foi a metodologia de estudo que mais se adequou a mim, né? Varia, acho que de pessoa para pessoa, mas para mim foi mais ler o PDF. E falando um pouquinho melhor sobre a sua rotina de estudos, como que você fazia em relação às matérias? Você estudava várias matérias por dia? Fazia um ciclo? Como que era isso? É, foi mais ou menos que nem eu disse, né? Eu estudava várias matérias por dia, cada duas horas uma matéria diferente. Eu gostava de não estudar uma matéria por longos períodos, senão ficava muito cansativo, né? Eu comecei a perceber que você não fica muito produtivo. Então, era bom esse contraste, essa mudança. Por exemplo, uma matéria de direito e depois você pegar um raciocínio lógico, que é uma matéria um pouco mais matemática. E fazendo essa contradição, né? Eu conseguia estudar mais horas por dia. O edital você intensificou aí a carga horária, né? Aí você estudava quantas matérias por dia? Você tinha estabelecido? Ah, vou estudar tantas matérias por dia. Então, eu chegava a estudar umas quatro, cinco matérias por dia, pós-edital. Antes do edital, umas duas, três... Eu tentava fazer três, mas às vezes não dava fazer umas duas mesmo. Mas pós-edital aumentou a carga horária e a quantidade de disciplinas por dia. E aí você falou que inclui a revisão também, né? No seu ciclo. No começo, né? Eu não sabia nada, então não tinha muito o que revisar. Mas a partir de um, dois meses de estudo, eu começava a revisar bastante. Não fazia revisões periódicas mensais, mas um pouco mais, né? Cada bimestre. Mas depois, quando saiu o edital, eu já dava um pouco mais... Sabia um pouco mais a matéria, né? No final, começou a ficar somente revisão e exercício, né? É, isso que eu ia te perguntar sobre o exercício, né? Você tinha esse costume também de fazer exercício todo dia? Eu tirava um dia na semana? No começo, eu sempre tive o costume de ler a teoria e fazer exercício. Mesmo no começo. Então, eu não tirava um dia da semana para fazer exercício. Eu fazia exercício todos os dias. O que mudou foi que a partir do final, eu comecei a aumentar mais essa carga horária de exercício e diminuir a revisão, né? A leitura teórica, né? Eu tentava ler rapidamente, mas tentando absorver o conhecimento, mas focando realmente nos exercícios. Uma coisa legal que eu fazia, eu pegava o que eu aprendia nos exercícios e implementava no meu resumo. Então, eu lembro que eu abri um Word e ficava jogando as coisas. A lei que caía, algum posicionamento doutrinário, ia incrementando o meu resumo. E aí, quando eu leia esse resumo, indiretamente estava estudando três exercícios também. Era uma forma até também de memorização, né? Você tinha alguma tática, além de fazer resumo? De repente, você está acostumado a fazer mapa mental? Alguma outra tática, né? Para conseguir absorver esse conteúdo? Então, eu não usei mapa mental, assim, tanto que nem usava resumo. Eu acho que isso talvez seja uma coisa que eu precisava melhorar. Mas, para mim, somente resumir, né? Às vezes, fazer algum resumo um pouco mais esquematizado, que pode ser mais parecido com mapa mental, né? Mas, para mim, foi esse resumo no Wordzão que funcionou mesmo. E você também tinha o costume de fazer simulado para controlar tempo de prova? Como que você se saiu também nessa prova do ISS Campinas? Você achou que o tempo foi ok para você? Ou você demorou para conseguir finalizar? Então, quando saiu o edital, eu comecei a fazer simulado. Aquele simulado que o próprio Estratégia faz, né? De questões genéticas, eu acho bem legal, porque ele abrande realmente que vai cair naquela, naquela de concurso. Eu comecei a fazer a cada 15 dias. E, daí, no último mês, eu fazia cada domingo. Domingo de manhã, eu falei que eu tirei todo dia de folga, mas acho que no último mês eu pegava o domingo de manhã para fazer um simulado. E me ajudou bastante a controlar o tempo, porque era uma prova bem rápida, né? Eram três horas. Mas, como eu tinha feito bastante simulados, eu percebi que chegou na hora que eu consegui fazer, foi de acordo com o tempo que eu consegui fazer. E uma coisa legal a respeito dos simulados, pelo menos para mim, né? Era o ranking, né? Que o próprio Estratégia coloca depois dos simulados. Então, eu fazia o simulado, colocava minha nota no ranking. Eu nunca, assim, eu ficava bem, mas nunca ficava entre os primeiros, né? Então, aquilo lá sempre me motivou para falar como é que tem alguém que está indo melhor do que eu? Preciso estudar um pouco mais, preciso melhorar de alguma forma. E isso, principalmente na reta final, me ajudou bastante. Você falou, então, que no último mês você intensificou aí os seus estudos. E na véspera de prova, você tirou o dia para estudar também ou preferiu descansar? Eu lembro que eu estudei, mas eu diminui bastante o ritmo de estudo. Eu estava fazendo umas oito, nove horas. Na véspera, eu fiz umas cinco, seis, que foi aquela revisão meio desesperada, né? Passando, decorando umas fórmulas, algumas coisas que eu sabia que eu não ia lembrar. Mas eu lembro que a tarde e a noite, principalmente, eu tirei para descansar, para relaxar a minha mente, porque eu também acho que se você estudar muito no dia anterior, você vai chegar na prova cansada e isso não vai ser legal para você. Então, você tem que estar 100%, né? E na minha opinião, né? Não sou nenhum especialista, mas para mim não adiantou muito dar aquela super revisada na véspera da prova. Eu acho que descansar foi o ideal para mim. E aí, no dia da prova, você estava tranquilo, ou ficou muito ansioso? Imaginou que tinha sido aprovado? Assim, eu sempre fico bastante nervoso antes da prova, né? Então, a prova foi de manhã, eu acordei, fui lá para o local de prova, eu ficava super nervoso, um pouco soando frio. Mas quando eu recebi a prova, eu lembro assim, eu tenho uma mania que eu passo toda a prova primeiro de uma maneira mais rápida, e daí depois eu passo revisando as questões que eu tenho dificuldades. Daí, quando eu vou passando, revisando as questões que eu estou com dificuldade, daí eu já não estou mais nervoso, já estou... Ah, eu vou tentar tirar alguma coisa daqui, e aí eu vou ficando mais tranquilo, e daí eu acho que eu vou conseguindo melhorar, melhorar o meu aproveitamento. Mas eu acho que é normal você ficar um pouco nervoso, sim. Desde que não atrapalhe o seu desempenho, é até legal, porque você começa a prestar atenção mais nas pegadinhas, você fica atento, né? E agora, o concurso já foi homologado, mas você está esperando aí chamarem para poder tomar posse. Nesse período, você continua estudando, pretende fazer outros concursos, ou deu uma pausa? Quer morar em Campinas para ficar perto da família? Como que está agora os planos? Quais são os planos? É uma boa pergunta, né? Eu continuo estudando, porque eu acho que na área fiscal você tem outras oportunidades que também são muito boas, e eu acredito que quando o edital sair, eu tenho que estar preparado. Então, mesmo depois da prova, mesmo depois da homologação, eu continuo estudando. Daí veio ano passado, o ano da pandemia, infelizmente, né? Não teve nenhum concurso, mas eu acredito que esse ano vai sair, então eu quero estar preparado também. Mas sobre essa questão de morar em Campinas para sempre, eu acho que é uma dúvida que até eu não sei responder. Mas agora você está estudando, mirando um concurso específico ou de uma forma geral, a área fiscal? É, eu tenho uns concursos na Secretaria da Fazenda, né? Que são interessantes, principalmente estados na região do Sudeste, que é da minha família, e o da Receita Federal também, acho que seria um objetivo grande. E estamos torcendo para sair, né? E que pode sair esse ano. A gente teve novidades aí que de repente esse ano pode acontecer, né? Então, quem sabe... É, torcendo, né? Então, Daniel, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os concurseiros que também buscam uma aprovação, que sonham também entrar para o serviço público. Então, eu acho que o principal é você acreditar em você mesmo, né? Acreditar bem lá no fundo que você é capaz e fazer o seu melhor durante toda essa jornada, né? Nem todos os dias vão ser perfeitos, vão ter dias que vocês não vão conseguir estudar muito bem, tem outros dias que vocês vão render mais, mas eu acho que tudo isso faz parte da caminhada e o importante é dar o melhor que vocês podem. E foi, acho que o lema da minha vida de concurseiro foi sempre estudar o máximo que eu conseguir e torcer para dar certo no final, com certeza vai dar. É isso aí, você é o exemplo, né? De que se esforçou, conseguiu uma aprovação em primeiro lugar e que você tenha novas aprovações, né? Se é o que você quer, enfim, a gente deseja muito sucesso aí na sua vida profissional. Muito obrigado. E pessoal, para vocês ficarem por dentro de todas as entrevistas e notícias do mundo dos concursos, acessa lá o nosso site estrategiaconcursos.com.br A gente se vê numa próxima entrevista. Tchau, tchau.